Então, hoje, a segunda aula, eu vou abordar, então, como eu anunciei, o debate entre Burke e Payne, a respeito da Revolução Francesa, e depois eu vou passar a palavra para a Ana Beatriz Graveiro, que se matriculou nesse curso, então eu convidei para falar brevemente sobre a Mary Wollstonecraft, que ela está estudando no mestrado dela, e que foi uma autora que se envolveu nessa mesma controvérsia entre Burke e Payne, e ela também respondeu ao Burke, e depois ficou conhecida por um outro livro, Reivindicação sobre os Direitos da Mulher, que é um dos possíveis marcos de nascimento do feminismo. Então, bem, eu vou, então, iniciar a minha apresentação de slides, com isso não vou ver se mais alguém entra aos mensais, e depois eu acho que já está na hora. Então, como eu adiantei um pouco, quando eu estava apresentando o programa do curso, Burke publica, em 1790, o seu texto, Reflexões sobre a Revolução na França, que é um dos primeiros ataques de conjunto à Revolução Francesa, ou pelo menos o que a Revolução Francesa já havia feito até aquele momento, e isso dá início a uma grande controvérsia, principalmente na Inglaterra, já chamada de Revolution Controversy, na qual Burke obtém a resposta de vários escritores radicais ingleses, como Thomas Paine, Meryl Ostonecraft, William Godwin, que era... 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 que era o Meryl Ostonecraft e o que era o medical world na escola, é algo que eu conheço. só para vocês continuam... depois vocês viram o slide de novo, né? Um pouco como eu adiantei na apresentação do programa, um dos interesses desse debate entre Burke, principalmente o que eu vou tratar, que é o Paine, que é o mais famoso dessas respostas, um dos aspectos mais interessantes é o fato de que é uma controvérsia que, como ocorre no início da Revolução, portanto, antes do regressivo, antes do terror, ela é uma controvérsia que abarca, por assim dizer, os próprios princípios da Revolução, isoladamente, quer dizer, anteriormente, na verdade, mas há eventos que marcam praticamente todos os debates posteriores sobre a Revolução Francesa até os dias de hoje, especialmente o regissídeo e o terror em 1793. Então, eu coloquei aqui uma imagem do Burke, uma do Paine, e no centro deles, uma das principais questões controvertidas que servem de título, então, para minha aula, que são os próprios direitos do homem, principalmente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a qual eu terminei a cronologia na aula passada, representada aqui, representada nesse quadro de Jean-Jacques Barbier, como a espécie de novas tábuas da lei erigidas pela Revolução Francesa. E o que é interessante também nessa controvérsia é que, por opor dois britânicos ser uma controvérsia que tem lugar principalmente na Inglaterra, ela é um indício da repercussão internacional da Revolução Francesa, estando no jogo aí a sua capacidade de universalização, o que impacta a Revolução Francesa tem para além das fronteiras da França. E é muito interessante que esse debate ocorra na Inglaterra, porque, como eu falei na última aula, abordando o CS, o que se entendia como sendo a Constituição Britânica, era um modelo para uma possível via de reforma da monarquia francesa. Na época da Convocação dos Estados Gerais, alguns pensadores, atores políticos, tal, vislumbravam uma imitação da Constituição Britânica como um caminho a ser seguido. E, como eu procurei mostrar, a CS recusa isso, de fato, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa acaba seguindo um outro caminho, de modo que, em 1790, a questão não é mais se a França vai imitar o modelo inglês, mas, ao contrário disso próprio, esses próprios acontecimentos revolucionários franceses podem servir de inspiração à Inglaterra, como começam a defender alguns autores políticos no campo radical. E, então, é contra isso que o Burke vai se colocar. Então, é interessante pensar isso, como a Inglaterra de possível modelo passa a ser um pouco a reação contra o que estava acontecendo na França. Então, em cada aula, eu vou começar com uma contextualização dos acontecimentos que marcam o período do debate em questão. Os dois primeiros fatos que eu coloquei aqui nesta linha do tempo, a rejeição do modelo bicameral e a adoção do veto monárquico suspensivo, eu acabei adiantando na última aula em resposta a uma pergunta justamente sobre a adoção do modelo político britânico. que, porque justamente após a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a discussão da Constituinte passa a incidir sobre como será a nova organização política que seria propor para a França, especialmente como seria o Poder Legislativo e que papel teria o próprio rei, compreendido agora como chefe do Poder Executivo, e nessa discussão acabam se opondo autores que, naquele contexto, pelo menos, os mais políticos que naquele contexto eram considerados mais radicais, como o próprio CES, que defendiam uma assembleia unitária representando a unidade da nação e um rei delegado a um simples agente dessa assembleia, um delegado da nação sem vontade própria, e um outro grupo político que vai estar conhecido como os monarqueanos, do francês monarquean, que, formado por personagens como Munier, Maloué, Clermont-Tonnerre, Lalito-Landal, entre outros, justamente eles se inspiravam, eles queriam uma construção próxima do modelo britânico, defendendo, então, a existência de duas câmaras, além da, não exatamente uma Câmara dos Lordes, mas um Senado que realizasse uma função semelhante à Câmara dos Lordes, e um rei dotado do poder de veto absoluto para fear os eventuais impulsos, dos eventuais abusos, do poder legislativo, como Montesquieu havia caracterizado a construção britânica. E, então, nesse início de setembro, eles são derrotados, o modelo bicameral é rejeitado por uma esmagadora maioria, e adota-se um veto monárquico contra a vontade de ser, mas um veto monárquico que é apenas suspensivo, ou seja, não é absoluto, depois, a Assembleia pode, caso vote novamente, a questão entre a legislatura, derrubar o veto do rei, que acaba sendo mais um modo, na verdade, menos de um rei se opor à Assembleia, e mais de ele, de certa forma, suspender certas decisões para o futuro. E isso é importante, a meu ver, porque justamente com essa derrota dos monarquianos, ganha corpo a ideia de que o que a Constituição estava fazendo é iniciar uma nova Constituição a partir do zero, por um simples ato de vontade da nação. porque os monarquianos, justamente, ao propor um modelo britânico, eles entendiam que eles não estavam erigindo uma nova ordem política do zero, eles estavam apenas aplicando novos princípios inspirados na Terra a uma monarquia já existente, na tentativa de reformar, de regenerar essa monarquia, segundo um modelo já experimentado em outro país. Eles, depois dessa derrota acachapante, eles vão, ao longo dos meses seguintes, se retirar do comitê de Constituição e da própria Constituinte, muitos vão se exilar, vão ter as caixas de inimigos da Revolução, e consolida-se, então, essa percepção de uma ordem política e social erigida a partir do zero, a partir do simples, o ato de vontade da nação, um pouco do modelo que o CNS defendia, e é justamente a essa noção, a esse tipo de projeto que Burke se oporava, revelando, inclusive, uma certa simpatia pelos monarquianos, quem leu as suas reflexões devem ter percebido que ele chega a citar uma carta de Lalito Landal, escrevendo os eventos que eu vou falar em seguida, do 5, 6 de outubro de 1789, e Burke, então, tem uma certa afinidade com esse grupo, embora, posteriormente, ele vá criticar eles também como, igualmente, responsáveis pela Revolução Francesa, já que, enfim, participaram dos eventos anteriores, a Declaração dos Direitos do Homem da Lantra e Weiner Burke, chegar a trocar cartas bastante críticas, como o Lalito Landal, dos monarquianos. Em seguida, eu queria destacar, então, essa, a gente pode dizer, uma segunda jornada revolucionária, popular, em 5, 6 de outubro de 1789, que foi uma marcha de um grupo principalmente de mulheres de Paris até Versailles, fazendo uma série de reivindicações, principalmente, quem reclamou da forma, das condições de vida, do povo, por aí vai, e, com essa jornada, com a qual ocorrem alguns incidentes, aí, o que acaba se obtendo, uma das reivindicações que elas trazem, é a transferência do rei, na verdade, não só do rei, mas da própria Assembleia Nacional Constituinte, até então, seja universitária, para Paris, de modo que o rei e também a própria Assembleia passam a ficar sob um controle mais forte da própria população de Paris, que desde 14 de julho de 1789, desde a tomada da Bastilha, ele estava já organizado de modo, enfim, em um estado insurrecional, eu vou na próxima aula falar sobre a organização que foi gerada por isso, que é a Comuna de Paris, se confundir com a de 1871, mas que era um verdadeiro poder insurrecional que é heredido a partir da tomada da Bastilha, que, principalmente a partir dos 5, 6 de outubro, passa a ter uma enorme influência sobre os acontecimentos posteriores. Aqui eu coloquei um quadro justamente das mulheres na Assembleia Nacional Constituinte em Versalhes, discutindo com seu presidente, que era ainda o Munier, na parte desse grupo dos monarquianos, que pouco tempo depois acabaram deixando também a constituinte. em 2 de novembro de 1789, a constituinte decide colocar os bens do clero à disposição do Estado, como bens nacionais, é um dos eventos que o Burke vai criticar bastante, porque é um verdadeiro conflisco dos bens da Igreja, muito dentro da tentativa de resolver o problema fiscal ao qual se referiu na última aula. Em dezembro de 1789, janeiro de 1790, ocorrem as discussões em torno da nova divisão territorial da França e ela é dividida em 83 departamentos. Esse será também um motivo das questões que Burke criticará fortemente, o espírito que presidiu a divisão da França. Eu coloquei aqui uma outra imagem que não foi a divisão realmente adotada, isso foi uma das propostas que circulou e, por exemplo, elaborada por um comitê do Conselho e essa fazia parte e que ilustra bem o espírito geométrico que Burke criticará de um modo de dividir a França sem levar em consideração as tradições, os costumes locais e, sim, uma concepção como se estivesse dividindo o território do zero a partir de concepções geométricas, pequenos quadrados aqui com o país no centro. Em janeiro de 1790, os direitos de cidadania são estendidos aos judeus, interessantes também notar no texto do Burke que ele se revela em vários momentos bastante antissemita, ele ofende os judeus e atribui a Revolução Francesa e seus mares a eles, também uma constante em outras revoluções, a própria Revolução Russa, ele atribui o radicalismo revolucionário ao judeus no geral. Em 19 de junho de 1790, são abolidos os títulos de nobreza, em continuidade ao que já vinha sendo feito lá desde o 4 de agosto de 1789, são abolidos esse privilégio, em 19 de junho, seguindo muito aquele programa do CES, os títulos de nobreza são abolidos. Em 12 de julho de 1790, é votada a Constituição Civil do Cléu, que é algo fundamental, outro objeto importante da crítica de Burke, eu vou falar, mas, só para explicar, após haver suprimido a nobreza, a questão era o que a Constituinte faria com a outra ordem privilegiada, que era o Cléu, o primeiro Estado, qual seria o lugar dele nessa nova ordem constitucional, já que não podia ser o mesmo que era sobre o antigo regime. E a Constituição Civil do Cléu é uma espécie de maneira de tornar os clérigos funcionários públicos vinculados ao Estado, que tem a sua renda paga pelo Estado, em vez de terem domínios territoriais próprios ou independentes, e que devem ser eletivos, como praticamente todos os cargos públicos da Constituinte da Câmara de Mises, adotando o modelo eletivo, e pouco tempo depois vai ser exigido um sermão de fidelidade a essa Constituição Civil do Cléu, transformando os clérigos que se recusassem a isso em clérigos refratários, esse é o nome que é dado, e essa questão da Constituição Civil do Cléu, da obrigação de fazer esse juramento, acaba se transformando em um dos principais motivos de oposição à Revolução Francesa, e mesmo de radicalização da Revolução, porque isso vai gerar um conflito enorme com o clérigo, muitos clérigos se recusando a fazer esse juramento da Constituinte da Constituição Legislativa, tomando medidas repressivas contra esses clérigos, então, muitos historiadores vão ver a deriva para o terror muito em função da resistência que a França Católica opõe a essa Constituição Civil do Cléu. Que outros historiadores vão dizer que na verdade havia uma continuidade, na verdade, com que a própria monarquia já havia fazendo desde 2014, que é absorver o clero no Estado, o clero já estava de certa forma fazendo isso, a questão é que com a Revolução Francesa isso vai ter uma nova cara mais baseada nessa ideologia republicana, protorepublicana da nação, em que o clero é um funcionário público-eletivo do Estado. Por fim, eu destaco 14 de julho de 1790, a festa da federação, que foi a primeira comemoração da tomada da Bastilha, que ocorre até hoje, que institui o feriado que é hoje na festa em 14 de julho de 1789 de 1790, no qual ocorre essa comemoração e um clima que é percebido naquele momento com uma certa união nacional, que o rei Luís XVI comparece, faz um sermão à nação e à lei e, pelo menos naquele momento, havia um pouco a percepção de que seria possível haver uma união entre a nação e o rei, algo que depois vai se mostrar inviável, mas, enfim, esses eventos todos mostram, de certa forma, qual era o clima quando Burke e Penn escrevem, por um lado, uma possibilidade de conciliação entre o rei e a nação, por outros, vários eventos que já apontam para uma radicalização no próprio 5, 6 de outubro de 1789, cujo relato e interpretação vão ser bastante disputados por Burke e por Penn. Eu faço, então, a análise das reflexões sobre a Revolução na França de Burke, só dizer um pouco quem foi Burke, ele era um político nascido na Irlanda, que foi membro da Câmara dos Comunos da Grã-Bretanha entre 1766 e 1794 e o que é muito interessante é que ele se alinhava ao partindo ao grupo ali do parlamento conhecido como os Whigs, que, na verdade, era uma espécie de esquerda da época, um termo um pouco anacrônico, que é, justamente, a Revolução Francesa que consagra a reação de esquerda e de direita, mas, utilizando esse termo para a Grã-Bretanha pré-Revolução Francesa, era mais ou menos assim que eles eram, acho que tem alguém que também está, desculpa, o que o Burke, ele particularmente havia se destacado na sua oposição à violência colonial exercida pela Inglaterra contra os colonos americanos, mas não só contra os indianos, contra os católicos da Irlanda, o que fazia com que, então, quando é claro da Revolução Francesa, Burke era, até mesmo, uma referência para alguns autores radicais como o próprio Thomas Paine e é a violenta oposição de Burke à Revolução Francesa que vai levar ao cumprimento dele com esses antigos amigos de esquerda, podemos dizer, entre eles, o Paine, que, até então, amigos, que estavam correspondentes e tal, e, por exemplo, estão em verdadeiros adversários e essa oposição do Burke à Revolução Francesa o consagra posteriormente, já principalmente no século XX, como um dos pais do conservadorismo moderno e, mas, de todo modo, eu não poderia se discutir muito se houve uma virada de Burke a partir da Revolução Francesa, se ele era de esquerda e virou conservador, mas, em certo sentido, a gente pode dizer que essa virada, mais do que mostra uma mudança do Burke, mostra a especificidade e a novidade trazida pela própria Revolução Francesa, que, pelo menos, para o Burke, ela não pode ser lida na mesma chave de outros eventos libertários, como foi a Revolução Gloriosa na Inglaterra do século XVII, que foi a Revolução Americana poucos anos antes da Francesa, porque, justamente, a Revolução Francesa apresenta esse aspecto que em uma dessas revoluções apresentou uma visão dele, que é a de querer reiniciar a história do país a partir do zero. Segundo ele, essas outras revoluções, a Revolução Gloriosa, a Revolução Americana, na verdade, buscavam restabelecer, principalmente, aprimorar uma liberdade que já era gozada e não iniciar uma nova história do zero. Então, eu coloquei essa citação para abrir, parece-me como se ela estivesse em meio a uma grande crise, não dos assuntos da França somente, mas de toda a Europa, talvez de mais do que a Europa. Consideradas todas as circunstâncias, a Revolução Francesa é a coisa mais espantosa que já aconteceu no mundo. Essa frase mostra, justamente, a importância histórica que Burke atribui à Revolução Francesa e o caráter de algo completamente espantoso e fora daquilo que a humanidade tinha registrado até então. Coloquei aqui essa imagem que é uma das muitas caricaturas que foram feitas do Burke na época, isso virou para um testício das reflexões sobre a Revolução da França logo após a sua publicação, retratando Burke, venerando a rainha da França, Maria Antonieta, que foi uma santa em referência a uma famosa passagem das reflexões em que Burke faz uma uma espécie de retrato romântico da rainha Maria Antonieta, lamentando tudo o que estava acontecendo com ela e escrevendo essa rainha tal como ela havia, tal como ele havia visto no início do reinado de 1816. O que é importante destacar de partida é que esse ataque que Burke lança sobre a Revolução Francesa, nessa tradução sobre a Revolução na França, é um ataque muito específico, muito diferente de uma tradição contra-revolucionária católica que vai ganhar corpo principalmente a partir do diretório, eu falo sobre isso a partir das próximas aulas do curso, que é uma tradição que critica a Revolução Francesa em nome da própria soberania monárquica e reformulando a tese do direito divino dos reis. A crítica de Burke não tem esse ponto de partida, a soberania monárquica, o direito divino dos reis, é uma crítica com base na Constituição britânica, pelo menos em certa interpretação dela, que eu talvez possa dizer mais conservadora. O próprio direito divino dos reis, Burke não vai defender, ele vai considerar as reflexões como uma tese tão fanática como a tese que estava sendo defendida na Revolução Francesa, que é a da soberania da nação. Para ele, esses dois princípios serão de que os reis são escolhidos por Deus, seja a ideia de que a nação é soberana e só é legítimo o poder que tem por origem à vontade da nação, que aí são duas teses fanáticas que não levam em conta a complexidade de uma sociedade, principalmente como a Constituição britânica reflete essa diversidade. Burke, então, logo no início das reflexões, ele pega por alvo certas sociedades como a Constitutional Society, a Revolution Society, ele pega absolutamente a figura de um político radical da época, que era o Dr. Richard Price, ele os pega por alvo porque Price e essas sociedades com base no que estava ocorrendo na França passam a formular uma interpretação do próprio passado da Grã-Bretanha, especialmente do ciclo revolucionário pelo qual a Inglaterra passa no século XVII, isso passa ser lido por esses autores à luz da Revolução Francesa, como se todas essas revoluções tivessem sua origem em uma ideia de soberania popular, em uma ideia de que o povo pode destituir os seus governantes da sua ideal prazer, eleger novos governantes e por aí vai, dizendo que a revolução gloriosa que ocorre na Inglaterra em 1688, em que se destituia a dinastia Stuart e se uma de outra dinastia, como se fosse uma consequência desse princípio. o que Burke propõe é que se deve separar essas três revoluções, o país faz três revoluções, por um lado, a Guerra Civil Inglesa da década de 1640, que fica aí no episódio relacionado, de anarquia e tal, a Revolução Gloriosa de 1688 e a Revolução Francesa, eles são episódios totalmente diferentes. O que que ele vai dizer sobre a Revolução Gloriosa? Ele vai dizer essa situação que eu coloquei. A Revolução Gloriosa foi feita para preservar nossas antigas leis e liberdades indiscutíveis e aquela antiga constituição de governo que é nossa única garantia para termos lei e liberdade. E aí, complementando, a ideia mesma da fabricação do novo governo é suficiente para nos termos de repulsa e horror. Desejávamos no período da Revolução como desejamos agora, derivar tudo que temos como uma herança de nossos antepassados. Todas as reformas que até agora fizemos, você deu no princípio de referência à antiguidade. Um pouco mais adiante, o senhor observará na Magna Carta, na Idade Média até, a Declaração de Direitos que segue a Revolução Gloriosa que foi política uniforme de nossa Constituição, reivindicar e afirmar nossas liberdades como um leilado inalienável, deixado para nós por nossos antepassados e a ser transmitido à nossa posteridade, como um patrimônio que pertence especialmente ao povo deste reino, sem nenhuma referência que seja a algum outro direito mais geral ou anterior. Quer dizer, aqui a ideia de que a Revolução Gloriosa então não foi um ato de soberania nacional, foi um ato de necessidade, quer dizer, foi que o povo quis fazer essa revolução, ele precisava, porque havia uma dinastia que não estava respeitando os direitos estabelecidos na Inglaterra, que ia mudar a religião oficial, que era protestativa para o catolicismo, então foi necessário fazer essa revolução, o Burke admite que as revoluções podem ser legítimas quando são necessárias, mas o importante é essa ideia que ele vê como a ideia chave da Constituição Britânica, de que os direitos não são uma abstração universal, como são os direitos, a declaração dos direitos do homem, vários, para todos os indivíduos, universalmente, os direitos são um legado de uma construção histórica de várias gerações, importantes, aqui ele pode fazer uma analogia com uma comparação que faz Maquiavel nos discursos sobre a primeira década de Tito Lig, Maquiavel faz um contraste entre uma Constituição como a de Esparta, que foi pensada de uma só vez por um grande legislador semidivino que é o Unicurpo e a Constituição de Roma que é um produto da história, um produto de sucessivos acontecimentos de várias gerações na qual forças sociais diferentes vão se contrapondo a plebe, a aristocracia e com isso isso vai se constituindo em diferentes instituições que vão alocando todas as forças sociais em um governo complexo, um governo que não não se não se resume a um único princípio e a Mitter é muito esse modo pelo qual Berkeley é a Constituição inglesa, as diferentes forças sociais que foram se equilibrando ao longo do tempo só pode ser uma obra do tempo, não pode ser uma obra da vontade de uma única geração. Então, com base nisso, ele vai criticar o que seria uma ambição e justamente o poder ilimitado da Assembleia Nacional Constituinte Francesa e com isso tem uma crítica ao menos imprista à noção de poder constituinte do CIS que eu abordei na última aula de que a nação tem um poder constituinte que se coloca no estado anterior à existência de toda constituição portanto não é limitado por nenhuma lei Burke vai deplorar justamente isso fazendo essa estação nessa assembleia desde a destruição das ordens não tem lei fundamental nem convenção rigorosa nem uso respeitado para refreá-la em vez de se acharem obrigados a estar conforme uma constituição estabelecida eles têm o poder de fazer uma constituição que será conforme aos seus visílios nada nos céus ou sobre a terra pode servir como um controle sobre eles e mais adiante não consigo conceber como algum homem possa ter se levado a esse auge de presunção que é considerar seu país como nada além de carta blanche na qual ele pode rabiscar qualquer coisa que bem queira um bom patriota um autêntico político sempre considera como aproveitará ao máximo os elementos existentes em seu país uma disposição a preservar e uma capacidade de melhorar reunidas seria esse o meu padrão do estadista nós temos aí a famosa crítica de Burke a ideia de tabula rasa esse projeto de erigidos era uma constituição para o país ignorando a que existia porque Burke vai argumentar que na verdade a França já tinha uma constituição que havia sido corrompida pelo absolutismo monárquico a própria interrupção da convocação da Assembleia dos Estados Gerais é um indício disso porém o que se precisava era reformar essa constituição um pouco no espírito que tinham os monarquianos aproveitando os elementos que já existiam a realeza o clero a nobreza a representação do terceiro estado dando lugares institucionais para essas diferentes ordens sob a inspiração do modelo britânico para que essas ordens pudessem se contrabalançar umas às outras mas o primeiro dia é jogar fora esses elementos e pensar que é possível reiniciar a constituição a partir do zero e nessa outra frase que eu coloquei Burke faz uma referência explícita não cita mal mas com certeza na época sabia-se a quem eu estava se referindo ao que é o terceiro estado CES que me diz já se disse que 24 milhões deveriam prevalecer sobre 200 mil é verdade se a constituição de um reino for um problema de aritmética a vontade da multidão e seu interesse muitas vezes devem divergir e grande será a diferença quando fizerem uma má escolha ou seja Burke está ironizando a ideia de CES de que a famosa ideia democrática por excelência de que cada cabeça deve valer um voto CES faz aquela conta como disse aqui na última aula que o terceiro estado tem 24 milhões de habitantes as ordens privilegiadas 200 mil não tem nenhum sentido 24 milhões terem o mesmo peso de 200 mil e para Burke não se pode raciocinar desse modo aritmético quando se trata de uma constituição porque uma constituição justamente como eu falei ela é uma combinação de forças sociais formadas historicamente isso que dá corpo isso que dá consistência e substância a uma constituição então a nobreza mesmo sendo inferior numericamente para Burke ela deve contar como corpo como esse corpo dos nobres é muito importante para conter o próprio despotismo do poder central é um outro modo de raciocinar que é contra a nossa lógica democrática moderna de uma cabeça um voto e eu destaco também nessa citação a crítica de Burke ao voluntarismo revolucionário também bastante visível no próprio que é do CES que nós analisamos na última aula dizendo que o mais importante a responder não é a simples vontade da multidão mas o seu interesse que nem sempre é realizado pela realização do que parece ser a vontade do maior número que hoje nós podemos nós podemos fazer uma analogia com uma certa uma certa crítica hoje em dia tecnocrática da democracia nessa nível a qual nem sempre a maioria nem sempre a vontade da maioria reflete o seu verdadeiro interesse mas talvez o mais central e que eu coloquei no próprio título da aula é a crítica de Burke à ideia de direitos do homem tal como presente na declaração dos direitos do homem e do cidadão o que Burke critica é justamente o componente justnaturalista dessa declaração né que tem como referência um homem abstrato que seria munido de direitos naturais né de direitos anteriores à existência da sociedade e Burke vai dizer que na verdade os direitos que o homem tem na sociedade eles decorrem das vantagens de se pertencer àquela sociedade específica não de pertencer à humanidade abstrata então nessa citação né se a sociedade civil é feita para proveito do homem todas as vantagens para as quais ela é feita tornam-se seu direito e depois o homem não pode desfrutar dos direitos de um estado civil e os de um estado incivil ao mesmo tempo não faz sentido o homem em sociedade reivindicar um direito que ele teria fora da sociedade os direitos a serem considerados para Burke são os direitos existentes na própria sociedade essa é uma crítica que vai ser extremamente potente aos direitos do homem e que aí sim apesar das diferenças que eu mencionei nisso a tradição contra-revolucionária que vai uma tradição intelectual que vai se erigir alguns anos depois a partir de figuras como José de Mestre no Idemonar vão se inspirar totalmente nessa afirmação do Burke então coloquei aqui não só o retrato do José de Mestre mas também essa citação que está nas considerações sobre a França de 1796 olha não existe homem no mundo em minha vida de franceses italianos russos etc sei até graças a Montesquieu que é possível ser pérsia mas quanto ao homem declaro nunca o ter encontrado em minha vida quer dizer esse homem natural da declaração dos direitos do homem no cidadão não existe existem são homens que vivem em sociedade específica na França na Rússia mesmo na pérsia descrita por Montesquieu nas cartas pérsias e em cada sociedade os direitos variam não são os mesmos direitos e Burke vai dizer também nessa outra citação nessa parceria todos os homens têm direitos iguais mas não há coisas iguais ou seja para Burke a desigualdade social é um fenômeno quase que natural existe existiria sendo Burke em praticamente todas as sociedades então faz sentido você querer dar os direitos dar direito às mesmas coisas para todos os indivíduos se pode dizer que todos os indivíduos tiram alguma vantagem do fato de pertencer a essa sociedade específica nesse sentido todos têm direitos iguais mas não podem todos os indivíduos reivindicar a mesma participação no poder político ou mesmo acesso ao sequer ou por aí isso para Burke é uma simples quimera metafísica impossível de ser realizada na prática porém o que é muito instigante é que Burke apesar dessa investida contra a ideia de direitos naturais ele também chega a recorrer à ideia de contrato social essa ideia que nós já vimos com o CIS que na verdade era muito comum na filosofia política do século 17 e 18 porém o modo como Burke mobiliza essa ideia de contrato social é na verdade para subverter o sentido do que boa parte dos contratualistas entre eles o próprio CIS vinha dando a essa noção se para CIS e outros o contrato justamente havia a possibilidade de se pensar uma instituição da sociedade a partir do zero a partir de indivíduos isolados que decidem formar um novo contrato social Burke vai mobilizar a ideia de um contrato entre gerações então nessa citação a sociedade é de fato um contrato como os fins dessa parceria não podem ser alcançados em muitas gerações torna-se uma parceria não só entre os que estão vivos mas entre os que estão vivos os que morreram e os que ainda vão nascer e depois na medida entre os grandes interesses da humanidade são postos em jogo por várias gerações de homens é justo que essas sucessivas gerações tomem parte dessas opções que devem afetá-las de forma tão profunda se a justiça assim o exige a obra em si requer a colaboração e inteligências que uma só geração não pode fornecer então ele está colocando uma ideia de que se o contrato é geracional uma geração específica não pode fazer o que a França estava fazendo de jogar fora o legado das gerações anteriores e decidir iniciar a sociedade a partir do zero cada geração teria o dever de transmitir o legado construído ao longo das gerações anteriores para gerações futuras poderiam haver melhorias aperfeiçoamentos contra essa ideia uma estagnação comprada da sociedade mas ele é contra a ideia de uma destruição súbita do legado construído pelas gerações anteriores é um tema que ele pode dizer em uma imagem mais moderna que em si ele é conservador mas eu diria que serve sentido é difícil pensar a ideia de sociedade fora dessa ideia de um certo encadeamento entre várias gerações mesmo de um certo patrimônio que é comum a várias gerações que a gente pense na maneira como as nossas cidades contemporâneas pensam a noção de patrimônio histórico ou a própria ideia de, por exemplo da preservação ambiental a ideia de que a geração atual tem um dever para que as gerações futuras que é preservar algo que ela hoje aproveita então é interessante nesse sentido eu feitas então essas essa exposição digamos assim na parte mais dos princípios que Burke defende que ele opõe aos princípios revolucionários eu passo então a parte da obra dele em que ele faz críticas mais específicas à obra da Assembleia Nacional Constituinte aquilo que a Constituinte já havia feito até aquele momento novembro de 1790 uma das coisas que ele mais vai criticar é a Constituição Civil do Cléu por exemplo essa citação o povo da Inglaterra acha que tem motivos constitucionais bem como religiosos contra qualquer projeto de transformar seu cléu independente em pensionistas eclesiásticos do Estado quer dizer ele está muito preocupado com a repercussão que a Constituição Civil do Cléu pode ter sobre a Inglaterra interessante notar que a Inglaterra na verdade já havia muito antes o Henrique VIII confiscado os bens da Igreja Católica e nacionalizado esses bens mas o fato é que Burke vendo o que a Constituinte estava fazendo um verdadeiro ataque à própria religião o que não era o objetivo declarado da Constituinte depois a Revolução Francesa virou um teste de guerra religiosa nesse momento de ser contra o catolicismo mas Burke já vê isso e vê isso um atentado contra a própria propriedade e para Burke a religião é muito importante não apenas ela em si mas a própria ideia de uma igreja que é ligada ao Estado e que tem independência que tem terras porque essa comunidade da igreja tem um papel importante nessa própria coesão social nesse encadeamento entre várias gerações a qual eu me referia anteriormente Burke vai criticar também a divisão territorial que a Constituinte estabelece em Burke as citações no espírito dessa distribuição geométrica e desse arranjo aritmético esses pretensos cidadãos tratam a França como um país conquistado e imitam a política dos conquistadores mais correntes e depois nunca haverá homens que se sintam ligados que tenham uma afeição particular ao amor verdadeiro para com uma divisão geométrica do território quer dizer para ele esse modo geométrico de conceber a divisão territorial no país na verdade ele visa justamente apagar tudo aquilo que liga os cidadãos ao seu país que são as tradições locais os costumes Burke vai dizer que com o apagamento de tudo isso e com a construção desses novos departamentos geométricos no fundo a própria ideia de pátria de nação tão caros revolucionários que fica inviável porque os cidadãos vão ficar totalmente desenraizados esses próprios departamentos vão virar repúblicas isoladas e a nação só vai se manter pela supremacia de Paris pela centralização absoluta realizada de modo despótico e é interessante que é um aspecto que mesmo liberais posteriores como Constan e Toqueville serão sensíveis a essa dimensão das liberdades locais como um aspecto importante da construção do próprio patriotismo é verdade que Toqueville em Antigo Regime e a Revolução fará uma crítica semelhante a de Burke mas Dirac Burke não considerou o fato de que quando os revolucionários estabelecem essa nova divisão territorial no fundo as antigas comunidades locais já praticamente não existiam porque a própria centralização administrativa monárquica já havia destruído isso e estabelecia a supremacia de Paris por fim Burke critica a ausência de equilíbrio entre os poderes criados pela constituinte porque o que a Silveira estava criando uma assembleia legislativa unificada que era onipotente justamente rejeitada a ideia de um senado o rei se torna totalmente impotente ele sim não tem o cargo mas é despojado de todas as suas prerrogativas Burke vai em vários momentos nas reflexões se referir ao rei como tendo sido destronado que é interessante retrospectivamente Burke prevê um pouco que o rei já não tinha mais lugar naquela hora os próprios juízes ao se tornarem eleitos temporários e locais não teriam nenhuma independência para se contrapor a assembleia legislativa uma crítica que de certa forma une Burke também a essa corrente que eu aqui defini que são os monarqueanos eu já adiantei um pouco isso na última aula que Burke é um dos que inaugura um álbum que depois é mais a crítica marxista que vai explorar que é essa ideia de que por trás dessa universalidade mistrata do homem dos direitos do homem na verdade tem interesse de uma classe específica que é a burguesia então Burke vai explorar a instituição do sufragio censitário indireto que ele está sendo construído como algo que na verdade nega a própria ideia de soberania do povo que eles defendem que nessa citação é uma histocracia tirânica foi estabelecida contra aqueles que não podem pagar o preço exigido por exatamente aqueles que se dizem inimigos jurados de toda a aristocracia depois mais provocativamente a assembleia estava confusa pelas ideias contraditórias entre os direitos do homem e os privilégios dos ricos por trás disso a ideia que Burke defende que na verdade existe uma oligarquia financeira que estaria por trás dos acontecimentos revolucionários e principalmente desse complisco de terras da igreja e da instituição de um novo papel moeda que são os assinados ele tem a gente que vai dizer a ideia de que na França havia um conflito entre os interesses pecuniários e os interesses fundiários entre os interesses do dinheiro e da terra algo que na Inglaterra concluiria mais interesses que concluiriam mais harmonicamente na França eles entram em conflito e por isso os burgueses ricos se alímentos para destruir todo o fundamento da antiga sociedade realizar esse conflito de terras e transformar a França em um grande jogo especulativo na qual as terras se transformam em dinheiro e viram objeto de especulação a totalidade do poder alcançado nessa revolução permanecerá nas cidades nas mãos dos burgueses e banqueiros que as dirigem e aqui eu adiantei um pouco isso também na última hora no momento das perguntas porque me perguntaram sobre a repercussão da revolução nas colônias francesas então eu leio essa citação do Burke que a meu ver é muito interessante e que é um verdadeiro questionamento um questionamento muitas vezes irônico de até onde vai essa universalidade essa pretensa universalidade dos direitos do homem ele vai dizer as colônias criam constituições independentes e instituem a liberdade de comércio é necessário dominá-las através da força armada qual é o capítulo do seu código de direitos do homem em que se pode ler que faz parte dos direitos do homem ter seu comércio monopolizado e restrito para benefício de outro da mesma forma que as colônias se revoltam contra os senhores os negros se revoltam contra os colonizadores novamente as tropas massacres tortura enforcamentos são estes os direitos do homem são estes os frutos de declarações metafísicas feitas com mediandade e vergonhosamente descumpridas os senhores estabelecem proposições metafísicas que tem consequências universais e depois tentam limitar a lógica através do despotismo e como eu já adiantei Burke está quase que adivinhando que no ano seguinte ocorrerá terá início a revolução do Haiti na antiga colônia de São Domingos que será um verdadeiro teste para afinal de contas esses direitos do homem proclamados uma declaração a quem eles realmente se se estendiam se aqueles escravos que estavam se revoltando seriam também homens universais ou se não para Burke na verdade essa declaração é uma inconsequência que está apontando que os próprios revolucionários franceses não estão preparados para lidar com todas as consequências do tipo de declaração que eles restituam eu faço então para essa resposta que o Burke teve por parte do seu antigo amigo Thomas Paine Paine era uma figura proeminente desse círculo que eu me referi de escritores políticos radicais na matéria que seria Richard Price William Godwin Mary Wollstonecraft foi amigo do Burke como eu falei antes de manifestar a sua estilidade à revolução francesa e ele amanteceu as figuras a gente pode dizer porque foi um revolucionário internacional depois Garibaldi Che Guevara porque ele participou ativamente da revolução americana e na década de 1790 ele veio da França e passa a ser um ator da revolução francesa sendo eleito para a convenção nacional em 1792 agora que é interessante que se na Inglaterra ele era considerado um dos autores mais radicais o mesmo não vai acontecer na França na Inglaterra Paine chega a ser condenado pela publicação das duas partes dos direitos do homem e só ele só escapa da sentença porque justamente ele estava vivendo na França e porém na França ele principalmente a partir da queda da monarquia ele passa a não ser visto mais como tão radical quanto o outro especialmente porque isso eu vou inclusive discutir aqui Paine embora propusesse reformas que na época eram bastante radicais que metíamos nos fundamentos da própria sociedade do poder político ele não acreditava que fosse necessário realizar essas reformas por meio de meios violentos para ele e aliás isso era algo relativamente comum nesse meio radical ingleso que o William Godwin compartilhava dessas ideias de que na verdade era o próprio progresso das luzes que iria esclarecer a humanidade e permitir que essas reformas se dessem sem grandes derramamentos de sangue e a partir do momento em que a França começa a se radicalizar e ocorre nesse 1793 fez o regicídio ao qual ele se opõe para ele ele era a favor de derrubar a monarquia mas para ele isso prescindia da execução do rei isso faz com que ele passe a ser visto como como estando ao lado dos moderados de fato ele é mais próximo da Comissão Nacional que vai ser chamada de Girondinos e durante o terror em dezembro de 1793 ele será preso e solto apenas após a queda de Robespierre em 1794 então só nesse nesse slide eu coloquei aqui uma caricatura que foi feita na época de Paine com o boné rouge símbolo da revolução apertando espartilio e maltratando a constituição britânica e essa citação dele que resume bem a crítica dele ao Burke que diz o senhor Burke não compreende a revolução francesa ela aparentemente irrompeu do caos mas não passa na consequência de uma revolução militar anteriormente existente na França a mente da nação tinha mudado do antes e a nova ordem das coisas seria naturalmente a nova ordem dos pensamentos ou seja essa ideia de que o que Burke via como um absurdo um despropósito um desvio da França em relação que deveria ser o rumo das nações Paine via como resultado de um progresso das luzes que na verdade sequer se limitar na sua França mas na verdade deveria atingir o mundo todo uma das ideias interessantes fundamentais que Paine defende e contrapõe a esse contrato de gerações do Burke é o que eu chamaria de uma ideia de liberdade de cada geração então são vários os trechos que eu tenho aqui todas as épocas e gerações devem ser tão livres quanto as épocas e gerações que as perceberam para agirem por si mesmas em todas as circunstâncias a vaidade e a presunção de governar para além do túmulo constituem a mais grotesca e insolente de todas as tiranias nenhum homem é proprietário de outro homem tampouco geração alguma é proprietária de gerações que a sucedem cada geração é e tem que estar capacitada a realizar todos os propósitos que as circunstâncias exigem são os vivos e não os mortos que devem ser favorecidos e depois estou argumentando a favor dos direitos dos vivos e contra a pretensa autoridade escrita dos mortos para deserdar controlar e atrelar contratualmente os vivos depois como o governo é para os vivos e não para os mortos são somente os vivos que tem direitos sobre ele aquilo que é considerado correto e fundamentado numa época pode ser considerado errado e impróprio em outra e mais a frente toda geração tem direitos iguais aos da geração que a precedeu conforme a mesma regra de que todo indivíduo nasce com direitos iguais aos de seus contemporâneos quer dizer contra essa ideia burkeana de um contrato entre gerações tem vai depender que as gerações atuais não devem se sentir atreladas atreladas àquilo que as gerações anteriores determinaram mas devem ter liberdade de viver como elas devem viver de acordo com a condição atual das luzes e do conhecimento humano algo que ele vai um argumento que ele vai enligir contra a própria ideia de monarquia hereditária que pressupõe que uma dinastia instituída numa geração tem direito a reinar sobre outros ele vai dizer que não que cada geração deve ser livre para ver como ele deseja ela pode viver sobre leis que já existem mas nesse caso o que valida essas leis é o seu consentimento por meio do ato de não mudá-las mas nada pode impedir-las de mudar ele vai disputar com Blanc justamente a interpretação da Revolução Gloriosa de 1688 que para Burke confirmou de uma vez por todas os direitos da monarquia hereditária na Inglaterra e quem vai dizer que aqueles homens lá em 1688 eles tinham o direito justamente de escolher a dinastia que eles desejavam escolher mas eles não têm o direito de de perpetuar para sempre essa dinastia falando que todas as próximas gerações têm a obrigação de viver sobre o reino delas sobre a Revolução Francesa ele vai caracterizar como uma revolução dos princípios dizendo não foi contra Luiz XVI mas contra os princípios despóticos do governo que a nação se revoltou e com isso estabelecendo um contraste entre as revoluções ocorridas em outros países e a Revolução Francesa dizendo o seguinte as revoluções ocorridas em outros países da Europa foram instigadas pelo ódio pessoal mas no exemplo da França assistimos a uma revolução gerada pelo pensamento racional sobre os direitos do homem que desde o começo faz a distinção entre pessoas e princípios ou seja esse ideal justamente que vai motivar a sua oposição ao regicídio de que a França não está se levantando contra indivíduos específicos o próprio Luiz XVI tem e demorra nos direitos do homem certa simpatia pela figura desse reino mas a questão era a reforma como um todo do sistema de governo e de sociedade com mais certos princípios o que na visão dele dispensa qualquer ideia de violência e é interessante que naquela época não havia ocorrido nem o regicídio nem o terror o que havia ocorrido são certos enfim essas jornadas como o 14 de julho seja o autor de 1889 no qual ocorrem algumas mortes o Burke é bastante dramático em relação a elas um pouco talvez um certo pressentimento de pra unha revolução ainda estava indo mas tem olhando para aquilo e minimiza essas violências esses episódios a saber pontuais de violência dizendo a despeito das horrendas descrições do senhor e Burke quando comparamos a revolução francesa aquelas em outros países é assombroso que ela seja marcada por tão poucos sacrifícios mas o assombro cessará quando observarmos que os objetos visados para destruição eram princípios e não pessoas esses episódios de excesso revolucionário por exemplo na queda da Bastida alguns guardas morreram o comandante o comandante da prisão foi decapitado e carregado a cabeça dele por piquete estava tendo um certo ritual de consagração da violência naquele episódio ele vai dizer que essa violência não era na lei da testação aqueles excessos não resultaram dos princípios da revolução mas da mente degradada que existia antes no período revolucionário e que a revolução pretende corrigir a pouca violência que há ela é um produto do próprio antigo regime que embruteceu principalmente as classes subalternas e os problemas de direitos mas a própria revolução ao promover a igualdade de direitos vai corrigir isso e essa ideia dessa citação que eu leio a designação de revolução é insuficiente para expressar seu caráter que se hague até uma regeneração do homem de que a revolução mais do que um simples fenômeno político uma comissão social é uma regeneração moral do homem que vai passar a viver por novos princípios a resposta que ele dá a crítica de Burke aos direitos do homem ele vai dizer o erro daqueles que raciocinam com base em precedentes traídos da antiguidade a respeito dos direitos do homem é não remontarem o suficiente à antiguidade não trilham o caminho inteiro se fôssemos atribuir autoridade à antiguidade mil autoridades que se contradizem sucessivamente poderiam ser mostradas mas se procedermos nesse recuo no tempo acabaremos bem chegaremos ao momento em que o homem saiu das mãos de seu criador e o que era ele então homem o homem era o seu título ilustre e também o seu único um título mais elevado não poderia ser a ele conferido ou seja contra a ideia de Burke de remontar o que seriam os direitos de um indivíduo a construção das gerações anteriores tem de dizer não é preciso recuar mais no tempo e ir para a origem do próprio homem e com isso se fundamenta até mais do que Burke na tradição judaico-cristã e no próprio relato bíblico na verdade resgatando uma interpretação muito inspirada no protestantismo radical britânico que desde o século 17 recorre à Bíblia para defender a dignidade da pessoa humana com isso questionar o dever de um indivíduo estabelecer autoridades baseadas na desigualdade de direitos baseadas na ausência de consentimento Penn faz esse mesmo uso do relato bíblico dizendo o seguinte a narrativa mosaica da criação considerada seja como autoridade divina ou como meramente histórica inspirada diretamente por Deus mas como fundamento do nosso ocidental de considerar a história essa narrativa depende inteiramente deste ponto a unidade ou igualdade dos homens a diferença entre sexos é apontada mas nenhuma outra diferença é sequer sugerida se não se trata de autoridade divina trata-se pelo menos de autoridade histórica mostrando que a igualdade dos homens longe de ser uma doutrina moderna é a mais antiga de que se tem registro então quer dizer Penn um pouco retoricamente para fundamentar a ideia moderna de igualdade de direitos e dignidade da pessoa humana do ser humano como provido naturalmente de direitos ele vai dizer que isso já está na bíblia para cuidar do homem que tem imagem semelhança de Deus e o fato de não haver distinções pelo menos para além da distinção de sexos que está na bíblia isso é prova da igualdade de todos os homens Penn vai também fazer essa modalidade de teoria do contrato social na qual tem algumas similaridades a meu ver com aquela de CES ele vai dizer o seguinte o homem não iniciou a sociedade para ficar pior do que antes nem para ter menos direitos do que antes mas para ter esses direitos melhor assegurados seus direitos naturais constituem o fundamento de todos os seus direitos civis ou seja o homem mesmo entrando em sociedade e adquirindo direitos civis o fundamento desses direitos civis não são como para Burke o legado das gerações anteriores mas são os próprios direitos naturais que o homem já tinha antes de entrar em sociedade ele vai dizer todo direito civil tem profundamente algum direito natural pré-existente no indivíduo mas para cujo exercício seu poder individual não é em todos os casos suficientemente competente desse tipo são todos os direitos que se relacionam à segurança e à proteção em outras palavras qual é a ideia que está aqui de que o ser humano tem direitos naturais mas esses nem todos desses direitos naturais são efetivos no que seria o estado de natureza algum desses direitos que o indivíduo tem ele não tem o poder de realizar por conta própria principalmente esses direitos relacionados à segurança e à proteção por isso que eles entram em associação e esse direito natural de prover a própria segurança e de julgar por conta própria passa a ser atribulido ao governo e se transforma em um direito civil porém todos aqueles direitos naturais que o indivíduo pode exercer que a gente chama de direitos intelectuais direitos da mente o direito da liberdade intelectual inclusive em religião ele conserva na sociedade isso não conserva o direito de proteger assim isso é interessante a gente pensar esse argumento que contra os que defendem que haveria um direito natural ao porte de armas para um teórico como o PEN esse seria um dos poucos direitos que o indivíduo deve arreinar para o estado o direito de prover a própria segurança porque isso na verdade é a única razão pela qual ele ele se submete a um governo porque ele próprio não tem condições de cuidar de sua segurança então como diz a solicitação os direitos naturais que não são retidos são todos aqueles para os quais ainda que o direito seja perfeito no indivíduo o poder de exercício é imperfeito no indivíduo esse crime aqui é o direito de prover a própria segurança por fim CIS vai então aplicar esses princípios aos governos e dizer que existem três fontes possíveis para os governos a primeira é a superstição que gera um governo de sacerdotes a segunda é o poder que gera um governo de conquistadores e a terceira maneira que na verdade é a única legítima é fundar um governo com base no interesse comum da sociedade e nos direitos comuns dos homens e a partir disso quem vai trabalhar a ideia de constituição a meu ver também guarda muita correspondência com aquilo que nós vimos do CIS dizendo que a constituição é algo antecedente a um governo e o governo é somente a sua criatura a constituição em um país não é o ato de seu governo mas do povo constituindo um governo é em suma tudo o que se relaciona à organização completa de um governo civil e aos princípios segundo os quais ele atuará e pelos quais ele será vinculado quer dizer essa ideia de que a constituição é um ato do povo ele próprio anterior à constituição mas que essa constituição uma vez que o povo a elabora é ela que cria o governo e que o governo passa a ser limitado pelas normas dessa constituição então o que estaria acontecendo na França o povo ainda estaria por meio de seus representantes erigindo uma nova constituição e apenas a partir daí passaria a haver um governo limitado para essa constituição uma ideia muito semelhante àquela que o próprio CIS já havia defendido como programa para a Assembleia Nacional Constituinte por fim essa concepção de constituição que a gente pode dizer que na verdade da concepção moderna mesmo de constituição do constitucionalismo Penho vai utilizar para dizer que na verdade a própria Inglaterra que é louvada por muitos não tem uma melhor constituição e na verdade ela não tem uma constituição mas é o seguinte o governo inglês é um dos que resultaram de uma conquista e não de uma sociedade por conseguinte surgiu desde acima do povo embora já sido muito modificado em circunstâncias oportunas desde a época de Guilherme o conquistador o país nunca se regenerou por isso carece de uma constituição né se veja que o governo inglês descende justamente de uma conquista que seria essa conquista de Guilherme o conquistador que veio da Normandia e institui da monarquia britânica desde então quer dizer houve novos poderes como o parlamento que se contrapõe ao poder do monarca mas até aquele momento não ocorreu como na França de um povo se reunir para fazer uma nova constituição e com isso os poderes constituídos da Inglaterra o rei e o parlamento não teriam poderes ilimitados eles até poderiam se contrabalançar um ou outro mas juntos eles poderiam fazer qualquer modificação que eles fizessem no governo a despeito daquele que deseja o povo justamente por não haver constituição escrita e nesse sentido não teriam uma constituição e tenta sugerir então que é o momento de de transpor os princípios da resolução francesa na Inglaterra e iniciar uma constituição lá apenas antes de passar uma palavra da Ana Beatriz a gente poderia fazer um pequeno balanço desse debate entre Burke e Pen no qual a meu ver ambos captam um aspecto interessante do que estava acontecendo naquele momento na França Pen em certo sentido talvez ele tenha captado melhor o sentido da própria revolução moderna que estava ocorrendo percebendo que antigos princípios como da monarquia hereditária e da nobreza perdiam cada dia mais a sua razão de ser nesse sentido hoje talvez até dialogue mais conosco que às vezes temos dificuldade de entender como que um autor como o Burke dava tanta importância da monarquia hereditária nobreza uma igreja vinculada ao Estado Pen é muito mais sagaz em perceber que a nova geração para a nova geração que estava emergindo todos esses princípios não faziam mais sentido mas do outro lado o Burke não só foi sagaz em perceber que a revolução francesa não era tão pacífica como Pen clama e certa forma intui que ela estava caminhando uma espécie de terror a própria figura do Bonaparte é um pouco sugerida então é um pouco premonitória na passagem que ele diz que apenas um general popular conseguiria por ordem aquela anarquia que a França estava gerando e de certa forma Burke erige essa ideia que vai ser muito influente de uma crítica às teorias do contrato social e uma ideia do contrato social que dê conta dessa ideia da sociedade como um encadeamento entre várias gerações que vai ser muito importante uma certa dinâmica sociológica que ocorre em 2019 na teoria política em que se abandona esse modelo do contrato social o Carlos por exemplo e passa-se a pensar na própria sociedade como um todo orgânico constituído historicamente como a base para se pensar a política então essa essa foi então a minha exposição e eu passo a palavra então para a Ana Beatriz falar uns uns 10 15 minutos sobre a Mary Wollstonecraft e depois eu olho para perguntas Ana está aí né Oi Ana acho que está sem som Agora sim está me ouvindo? Sim Muito obrigado por complementar essa minha aula como uma figura como Mary Wollstonecraft que com certeza deve despertar muito interesse para todo mundo Obrigada pelo convite pela lembrança da minha pesquisa boa noite também para todo mundo como o Felipe falou estou fazendo mestrado na ciência política também estudando a Mary Wollstonecraft e eu também venho das ciências sociais né então também não sou historiadora mas bom já peço desculpas antecipadamente porque eu não sou muito boa para falar em público e com a quarentena faz um milênio que eu não falo com ninguém então está pior do que o normal como o Felipe falou a Revolução Francesa foi um marco importante tanto para a história o desenvolvimento da democracia quanto para os debates políticos que ela provocou e que já vinham acontecendo de antes e foi um marco importante também para as mulheres porque muitas começaram a escrever em gêneros que antes elas elas não participavam como jornalismo e mesmo as cartas que elas já escreviam começaram a ser permeadas pelos assuntos políticos do momento porque elas estavam de fato engajadas tem inclusive pensando na atuação das mulheres na França como o Felipe colocou até a gravura tem até texto sobre o uso do termo cidadã que era disputado porque elas não eram cidadãs reconhecidas mas elas atuavam como cidadãs e bom e elas estavam muitas delas atuaram também escrevendo eu vou então agora projetar aqui eu não sei meu PowerPoint eu não sei fazer isso direito então está meio precário só um minuto foi? sim já está indo então a Marlson Craft ainda não entrou no PowerPoint está compartilhando a sua tela está compartilhando o que? tem uns símbolos uns ícones calma deixa eu tirar isso eu nunca consigo fazer do acho que tem que ser a tela inteira né? isso agora acho que vai agora foi? está indo foi então ela entrou no debate em resposta ao Burke com a primeira resposta ao texto do Burke que ela escreveu em um mês e para contextualizar como que ela chegou ali eu peguei um pouco da biografia dela só para não ficar uma coisa muito solta ela nasceu em Londres em 1759 e em 1784 ela se muda para Newington Green e vai morar com os dissidentes radicais e é lá que ela conhece o Richard Price e ela é acolhida pela viúva de outro dissidente o James Byrd que já tinha morrido e lá então ela tem contato com a obra do James Byrd por meio da viúva dele né? ela se torna próxima em alguma medida do Richard Price depois ela vai fazer outras coisas e em 1787 ela se muda para uma casa que o Joseph Johnson arruma para ela o Joseph Johnson era um editor importante do período para o Sadi Kayser ele publicava textos relevantes e traduções de textos que estavam indo na França e de outros países e ela começa a trabalhar para ele na revista que ele cria que é a Analytical Review e fazemos traduções ela inclusive traduz um texto do Necker que era relevante para o Sadi Kayser e as Inglesas e aí durante esse trabalho ela entra em contato com a obra do Burke e aí um mês ela escreve a primeira resposta que é publicada pelo Joseph Johnson que já tinha publicado livros anteriores dela ela inclusive publica um ano sobre educação que o próprio título é uma referência à obra do Burke eu já vou chegar nisso mas enfim em 1790 ela publica A Vindication of the Wads of Home que é a primeira resposta ao Inflection As Reflexões do Burke ela primeiro publica anonimamente e na segunda edição já é publicado com o nome dela ela fica super conhecida e aí em 1792 ela publica A Reindicação dos Direitos da Mulher em dezembro de 1792 ela vai para Paris para acompanhar os acontecimentos da Revolução ela fica um pouco chocada porque vários conhecidos dela foram guilhotinados ela teve que pedir asilo na Embaixada Norte-Americana por causa da guerra com a Inglaterra e em 1794 ela publica um novo texto sobre a Revolução Francesa e enfim em 1797 ela morre após complicações do parto da Mary Shelley que na época era Mary Godwin e bom eu pulei várias coisas da vida dela mas eu só peguei os marcos que eu achei que eram relevantes para o para o que a gente está falando aqui tem a referência para quem quiser tem várias biografias sobre ela assim, inúmeras porque por muito tempo como a vida dela não foi certinha bonitinha ela teve filha fora do casamento e depois ela se casou e ela teve outra filha e enfim várias coisas por muito tempo os pesquisadores se voltavam muito para a vida dela para poder então estudar a obra porque ela ficou assim, uma mulher infame por causa da vida dela porque o Godwin chegou a publicar uma biografia dela em que ele expunha tudo que tinha acontecido e isso no século XVIII foi um super estândalo aqui então as influências dela segundo o Benfield que é a referência que eu uso nessa parte é o James Burke que tem o Thought on Education e o Political Disquisitions e aí o livro que eu falei dela é o Thought on Education of Daughters que então ela vai pensar nas mulheres e ela escreve depois de que ela trabalhou teve uma escola com as irmãs dela e ela trabalhou também como governanta preceptora de crianças e de famílias mais ricas então ela escreveu esse livro sobre a educação das meninas o Richard Price e bom quando quando o Berkey publica o porque o Richard Price fez um discurso em 1789 falando sobre a comemoração da Revolução Gloriosa e ele fala sobre a Revolução Francesa e exalta e vê na Revolução Francesa uma oportunidade de fazer novas reformas na Inglaterra que ele julgava que eram necessárias e aí esse discurso é publicado o Burke escreve as reflexões também parte em resposta ao discurso do Price a Meryl Stoncraft pelos princípios dela por conhecer o Price ela sai em defesa dele em algumas passagens ela é super dura com o Burke é até engraçado porque ela fala que o Burke é muito desrespeitoso e muito duro com o Price só que ela é muito mais dura com o Burke do que o próprio Burke é com o Price e bom eu já vou chegar voltar retomar o livro daqui a pouco mas o Barker Benfield ressalta que algumas alguns princípios importantes para esses dissidentes ela incorpora e expande esses princípios para as mulheres então ele ressalta o direito essencial à independência da mente sendo a liberdade uma condição para a virtude a crítica à corrupção dos costumes pelo luxo e degeneração da virtude cívica então o luxo degeneraria os homens e aí eles veem por causa disso as classes médias como repositório da virtude cívica e aí toda associação do ambiente doméstico à feminização dos homens e enfim uma crítica como a sociedade estava organizada naquele momento e como o luxo corromperia a virtude então na Vindication of the Rights of Man de 1790 como eu estava falando ela sai em defesa do Richard Price faz uma crítica ao Burke ao passado como a fonte de legitimidade para a Constituição e ela critica também bastante um outro livro do Burke que é A Philosophical Anchory Into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful em especial no que se refere às mulheres e ao papel que ele coloca às mulheres a questão da beleza nesse livro aí eu que eu solucionei algumas passagens nesse primeiro livro sobre essa questão de usar o passado como fundamento para a Constituição no presente eu não vou ler traduzindo porque eu acho que a minha tradução não vai ficar muito boa mas a parte aqui que eu acho que é principal é que a Constituição as Constituições modernas são imperfeitas porque elas foram firmadas nos dias sombrios da ignorância quando as mentes dos homens estavam tomadas por preconceitos e superstições imorais então você senhor Burke um filósofo recomendaria que a noite seria o melhor lugar para julgar um raio de luz criticando o momento passado cheio de superstições seja tomado como um lugar para você justificar a Constituição e achar que ela não deve ser mudada e aí de novo ela segue nós devemos procurar os direitos dos homens nos tempos quando algumas ela compara as penas que eram dadas aos crimes então dependendo quando se tratava da propriedade era morte mas quando eram outras coisas eram enfim que essas leis não são as melhores leis possíveis e que a gente tem justamente mais informações para mudar as leis e se considera que tudo isso não pode ser mudado porque veio do passado quando deveria ser mudado e aí uma outra passagem como teve essa questão da colonização tem uma parte que ela fala da escravidão e ela pergunta como que o Burke poderia defender a independência americana se os argumentos dele acabam construindo a escravidão como uma fundação que deve permanecer duradoura no tempo porque se tem essa reverência serviu para a antiguidade não teria como você ir contra não teria como você abolir o tráfico enfim por causa dos nossos antepassados ignorantes então enfim ela segue no livro e faz várias críticas ao Burke por diversos ângulos mas só para enfim é só para citar um pouco ela para colocá-la no debate mas agora também não tenho condições nem tempo de fazer uma análise do livro e aí enfim em 1792 ela publica as minhas indicações dos direitos da mulher e aqui sim ela expande o argumento de fato para as mulheres e usando o vocabulário que elas tinham não só ela as maioria das mulheres que escreviam usavam o vocabulário que elas tinham disponíveis que era o vocabulário usado pelos homens para reivindicar os direitos deles contra o Estado então ela fala muito em poder absoluto das mulheres e condição de eu acho que ela não chega a falar em condição de escravidão mas enfim agora os termos fugiram da minha cabeça porque eu estou ansiosa mas enfim o vocabulário que os homens usavam politicamente era o vocabulário que elas tinham para tratar da própria condição esse livro é dedicado ao Talleyrand Perrigo foi quase 15 minutos eu já estou terminando que era o responsável pelo programa da educação nacional da França e aí ela até coloca que a objeção dela aos manuais de educação para as meninas é que tendem a degradar metade da espécie humana e a tornar as mulheres agradáveis às custas de toda sólida virtude então ela ressalta de novo a questão da independência que é o argumento do James Berg da importância da independência para garantir a liberdade de pensamento e para você então ser virtuoso há muito tempo considero a independência a grande benção da vida a base de toda virtude e tal independência quero garantir ela sempre é então o afeto por todo gênero humano que faz minha pena escrever rapidamente para apoiar o que acredito ser a causa da virtude e a mesma razão me leva a desejar de modo sincero ver a mulher em uma posição a partir da qual avance em vez de ser refriada para o progresso desses gloriosos princípios que dão substância à moralidade de fato minha opinião sobre os direitos e deveres da mulher brota com tanta naturalidade e tais princípios fundamentais que me parece quase impossível que algumas mentes abertas responsáveis por dar forma a sua admirável constituição não concordem comigo que é de novo como que eles podem falar em direitos universais e escreverem coisas tão progressistas e ao mesmo tempo quando se trata das mulheres isso não vou ler que é um pouco o que o Felipe estava falando agora em relação aos as colônias então ela viu um estado de degradação das mulheres por causa da falta de educação e a educação de fato era um tema que estava em disputa e que era as mulheres escreviam bastante sobre isso e aí dependia muito do que elas viam como papel das mulheres e o que o papel e a natureza do que seria ser mulher então tem vários textos sobre educação sobre educação e sobre educação das mulheres no período o som inclusive é uma das referências para o projeto do francês e o projeto do USO faz uma distinção entre educação para os homens e das mulheres e bom os direitos então aparecem aqui como uma condição para a liberdade e a liberdade como uma condição para a virtude e a educação é justamente esse meio para tirar as mulheres desse estado de degradação na luta pelos direitos da mulher meu principal argumento baseia-se nesse simples princípio se a mulher não for preparada pela educação para se tornar acompanheira do homem ela interromperá o progresso do conhecimento e da virtude pois a verdade deve ser comum a todos ou será ineficaz no que diz respeito a sua influência na poluta geral como se pode esperar de uma mulher que ela colabore se nem ao menos sabe porque deve ser virtuosa a não ser que a liberdade fortaleça a sua razão até que ela compreenda seu dever e veja de que maneira este acho que eu ponho uma palavra ah não de que maneira este está associado ao ser bem real se as crianças têm de ser educadas para entender o verdadeiro princípio do patriotismo suas mães devem ser patriotas e o amor à humanidade do qual surge naturalmente uma série de virtudes só pode nascer caso seja considerado o interesse moral e civil da humanidade mas hoje a educação e a situação da mulher deixam na fora de tais negações eu acho que é isso tenho que estar preparado tenho aqui algumas referências de bibliografia tem bastante pesquisa dos últimos 10 anos a respeito da Olson Craft principalmente na teoria política então enfim acho que é isso obrigada espero que tenha dado para entender bom muito obrigado você está me ouvindo ainda eu estou perguntando você pode enviar essa bibliografia por e-mail sim me passa depois eu passo para todo mundo eu vi aqui que tem duas perguntas acho que uma mais para mim e outra mais para você o Gabriel Vargas Mano Marçal perguntou é possível dizer então que as primeiras críticas aos ideais da revolução foram de viagem historicista contra o racionalismo ao destrato eu diria que sim Gabriel você resumiu bem o que eu expus de fato a história nesse momento é um argumento principalmente dos adversários da revolução contra o que eles veem tem como justamente um racionalismo abstrato desvinculado da história claro que vai ser de certa forma um desafio dos partidários da revolução dizer de certa forma que a história também está do seu lado o próprio Thomas tem embora seja um raciocínio também que vai mais para a teoria do contrato social mesmo para o resgate da tradição judaico-cristã e de uma maneira progressista e radical tem algo que também está presente lá que outras partidárias da revolução vão depender que é a própria história do progresso das luzes a ideia de que a humanidade caminha para um progresso esse progresso motor dele é a difusão do esclarecimento das luzes do conhecimento e que isso leva a ruptura com as marcas opressivas do passado com o despotismo monárquico com a desigualdade feudal e por aí vai é verdade que aí quer dizer talvez a história dos inimigos da revolução será uma história talvez um pouco mais concreta claro que também é uma leitura bem particular da história mas o resgate da história digamos de um povo específico de uma sociedade específica a parte dessa história da difusão das luzes do iluminismo é algo mais talvez um tipo de história ela mesma mais abstrata que não me conta muitas particularidades nacionais eu diria que apenas no século XIX toda uma geração de historiadores liberais como o Visor Thierry e Thierry eles tentam fazer uma defesa da revolução a partir da própria história da França interpretada na longa duração dizendo que legitimando a própria quer dizer comprando essa ideia que já está no Burke antes do Marx e nesses liberais também antes do Marx de que a revolução burguesa é uma classe social que é a burguesia que derrota a nobreza mas para esses historiadores liberais de certa forma há um enraizamento histórico dessa classe social ela não surgiu do nada que em 1789 do nada o terceiro estado se levanta no fundo de tentar mostrar como o próprio feudalismo já praticamente não existia mais como uma própria centralização monárquica prepara um caminho que vai ser efetivado na revolução então que não existe essa história de um simples legado que geração de outras medínicas às outras mas que o próprio processo histórico pode produzir uma revolução como a francesa e que essa revolução é legítima de ter razão de ser na história espero que tenha ficado claro depois depois eu posso retomar mas tem a Briana Cantari pergunta para a Ana Beatriz se a Mary Rolstonecraft fazer algum tipo de ruptura com o liberalismo a propriedade de liberalismo pode ter muitas interpretações nessa época na época sequer havia ainda a palavra liberalismo mas claro como a gente define já havia elementos que podem caracterizar a ideia de liberalismo como a gente fala hoje então a Ana pode responder a qualquer interpretação que ela tiver do liberalismo e da pergunta só para juntar o João Francisco pergunta qual posicionamento tem no Price a Rolstonecraft e outros defensores da revolução tomam após o terror algum diálogo desse posicionamento posterior com o que Burke diz nas reflexões só isso só rapidamente talvez até possa essa pergunta complementar na próxima aula que é justamente sobre o terror o Burke vive até agora não lembro acho que 1797 coisa assim e ele continua em vários outros discursos escritos se opondo à revolução francesa ele tem na próxima do fim da vida as cartas sobre uma paz regressida já no contexto do diretório em que a França está em guerra com as potências europeias mas começa a se vislumbrar a possibilidade de uma paz e Burke se opõe justamente porque entrar em paz com a República Francesa seria justamente legitimar tudo o que foi feito inclusive o regicídio o terror o terror leva o Burke a radicalizar ainda mais e o o Penn o Penn realmente eu não conheço muito dos escritos dele posteriores ao terror ele foi uma vítima por pouco que ele não foi guilhotinado mas depois ele é solto passa volta até a cento na convenção chega a se opor ao retorno do sufragio censitário na Constituição que é elaborada em 1795 ele continuava radical nos princípios embora apesar de sua posição à violência e eu acho que pelos próprios direitos do homem quer dizer não sei exatamente o que ele escreveu após o terror depois posso pesquisar mas é uma justamente quando ele tem a abordar ele ele tinha uma concepção de que é uma grande diferença da que eu vou mostrar na hora que vem com Robespierre de que os princípios da revolução não envolviam de modo algum a violência que a violência permitia necessária para realizar essas reformas de que o meio para isso era o próprio progresso das luzes que já vinha ocorrendo por isso que ele vai se opor à própria execução do rei que recebe o terror e acho que isso é um aspecto que nesse grupo radical ingles aí também queria que ele depois ir mais a fundo no Christ talvez a da minha pessoa fala sobre a Western Craft mas era uma espécie de ideal compartilhado na William Godwin que é o marido da Western Craft talvez você ainda mais radical do que tem que chega a propor a extinção do próprio Estado vindo o caminho para a direção do moderno anarquismo ele também embora pregasse essas ideias radicais ele sempre dizia que tudo isso poderia ser feito sem violência por meio do progresso das luzes os próprios reis nobres poderosos ricos etc se esclareceriam e perceberiam que os seus privilégios não é bom lugar nenhum são perniciosos para causa da humanidade portanto para a causa deles próprios como homem depois a arma pode perguntar sobre a Western Craft e o Luiz Henrique pergunta não entende ao certo como a Western Craft foi recebida e circulou em seu contexto o João Barbosa perguntando sobre o Burke mas deixa primeiro a Ana responder sobre a questão se ela faz uma ruptura com o liberalismo e a circulação da Western Craft em seu contexto e se quiser também sobre como que ela se posiciona em relação ao terror Então sobre a pergunta do liberalismo como o Felipe colocou é difícil pensar porque na época nem tinha o termo ela é reivindicada pela tradição liberal e ela também é reivindicada pela tradição republicana então tem as duas leituras possíveis dela a leitura liberal porque tem essa questão do auto aperfeiçoamento da vinculando ela um pouco ao Kant pensando na racionalidade como ida para a maioridade e para a autonomia e a leitura mais republicana pensando pelo conceito do Skinner ou talvez do Pet de liberdade como não-dependência como não-dominação que é a leitura que eu adoto porque eu acho que faz mais sentido mas enfim é um pouco mais como você ler ela porque as duas tradições estão reivindicando ela para os dois lados todo mundo quer que ela seja da sua tradição não sei se eu respondi a sua pergunta mas eu adoto mais a leitura republicana porque ela dá uma ênfase muito grande na independência e na importância dos direitos para garantir a independência para você ter uma vida virtuosa e poder participar da isso não só pensando na política ela também fala da questão do casamento que os dois têm que entrar no casamento como iguais e poderem conversar e enfim uma relação mais quase que uma amizade impede igualdade então eu acho que vai mais para essa questão da não dependência que é uma interpretação mais republicana é eu fui pela mesma também porque por isso que eu perguntei justamente sobre uma ruptura porque eu tive uma interpretação parecida com a sua pelo que você falou é eu acho que eu acho que é uma leitura que faz mais sentido mas eu acho que é difícil pensar em ruptura porque como o liberalismo ainda não estava ali presente não tem muito como ela tem tido a intenção de romper com o liberalismo mas acho que ela seguiu mais essa tradição dos dissidentes sadicais republicanos e por esse caminho sobre ela mudar entendi obrigada imagina sobre ela mudar o posicionamento depois do terror tem esse segundo esse outro livro sobre a revolução francesa mas como o objeto da minha pesquisa é mais o que ela escreve sobre as mulheres do que a interpretação dela da revolução eu não li então eu não sei exatamente para onde ela vai eu sei que ela revê um pouco o apoio que ela deu à revolução no primeiro momento e que como ela viveu na França durante não sei se ela ficou lá todo o terror mas ela viveu lá de 1792 até acho que talvez 93 ou 94 ela pegou bastante coisa e então ela depois escreve um texto mais extenso mais sobre a revolução mas eu não sei exatamente qual é o conteúdo disso eu sei que ela volta para a Inglaterra inclusive tenta o suicídio duas vezes acho que mais talvez pelo abandono do companheiro que ela tinha na época do que pelo pelo que ela viveu na França mas eu acho que o que ela viveu também teve um impacto nela e a questão de como ela foi recebida e circulou no contexto bom ela ficou muito conhecida com a resposta ao Burke eu não sei dizer assim quem chegou a ler o que ela escreveu tem uma autora que eu uso que ela tem uma coletânea de respostas e resenhas sobre que o texto recebeu e ela coloca que ela teve 16 dos seus contemporâneos escreveram comentários sobre o texto dela outros 4 outros 4 na época de sua morte mas depois ela não é citada por 50 anos porque como eu disse o Gordon assim logo depois que ela morre ele escreve uma memória sobre um livro de memórias sobre a vida dela para mostrá-la justamente fiel aos princípios políticos e feministas que ela tinha porque ela via segundo uma interpretação ela via a significância de sua vida como um exemplo tanto da opressão interna e externa das mulheres quanto do seu heroísmo porque enfim ela teve muita dificuldade pela questão da distribuição da herança na família porque tudo ficou com o irmão dela e ela não se casou e aí a questão dela ter um relacionamento que não era um casamento com um norte-americano que é o Inley e ter tido uma filha com ele que também não era fruto de um casamento essa filha inclusive depois se mata também acho que tem também uma depressão meio na família e aí por causa disso por 50 anos ninguém queria se associar ao Suncraft porque enfim a vida dela era muito polêmica para o período então qualquer mulher que escreveu sobre o direito das mulheres evitava a associação a ela e aí depois ela começa a ser tomada e a primeira biografia que fazem depois disso tudo é justamente tentando transformar ela numa coisa um pouco mais aceitável mais palatável tentando ocultar um pouco essas coisas mais polêmicas então assim ela circulou mas por causa das memórias que o Godwin escreve ela acabou mesmo as mulheres que escreviam sobre os direitos das mulheres não queriam ser associadas a ela com exceção talvez da Mary Hayes que escreve logo depois da morte da Austin Craft um livro também sobre os direitos das mulheres e elas se conheciam ela mesma escreveu esqueci o nome disso quando você escreve sobre a pessoa que morreu ela escreveu isso sobre quando a Austin Craft morre então enfim elas se conheciam e acho que é isso não sei se eu respondi as perguntas Muito obrigado Ana tem uma outra pergunta aqui do João Barbosa acho que pra mim Burke e Payne chegam a refletir sobre o processo que culminou com a decapitação de Carlos I de modo a traçar um paralelo com a Revolução Francesa então o Burke como eu falei ele faz essa crítica ao Price de que o Richard Price faria uma função entre as três revoluções a revolução que culminou na decapitação do Carlos I a revolução gloriosa posterior e a revolução francesa por Burke deve se separar as três e a única que o Burke a única pela qual o Burke tem alguma simpatia e que na verdade é praticamente obrigatório ter na Inglaterra porque era aquela que era tida como a base da Constituição britânica que era vigente era a Revolução Gloriosa a Revolução Gloriosa era tida como a base do modelo político que vige na Inglaterra e é por isso que o Burke é por isso que é tão importante a disputa sobre aquele momento preciso e o Burke indo lá e analisando as próprias declarações do parlamento da época de que não estavam contendo com o princípio hereditário e tudo isso porque o Burke é muito importante para defender a concepção dele de monarquia hereditária a revolução essa primeira revolução a guerra civil que culmina a decautação no caso primeiro o Burke tem uma verdadeira aversão a ideia do regicídio que foi aquela guerra civil foi um trauma imenso na verdade que a maioria dos ingleses tem e até uma caricatura que eu quase coloquei nos slides não vou deixar com muitas mas do que é o o Burke atacando o Price lá que o Price está escrevendo na parede tem um quadro da execução do Carlos Primeiro porque eu sei justamente esses radicais que se elevam nesse episódio mas a classe de garrafa como a classe política mais moderada da Inglaterra na verdade você deu apenas a revolução gloriosa não a guerra civil e o o Payne agora não me lembro se ele falar algo sobre a guerra civil e a decapa se eu ficar se alguém souber souber disso pode falar mas de todo modo o Payne tem muito essa concepção de que o que estava ocorrendo na França naquele momento era um reflexo do progresso das luzes no século XVIII acho que a França isso também compartilhava eu não sei acho que a França estava muito à frente da Inglaterra e de que a revolução que a Inglaterra teve no século XVII foi muito incompleta na verdade acho que eu até cheguei a falar do Carlos I de que aquilo entra um pouco nessa lógica de revoluções que são mais uma vingança pessoal do que propriamente uma revolução dos princípios como uma revolução francesa nesse sentido também não é não é exatamente um modelo para ele ele próprio também é contra a ideia de regicídio para ele é importante destronar o rei mas toda essa coisa da ritualização da violência e da guerra também não via como necessário então acho que nem para um nem para outro a decapitação de Carlos I era um verdadeiro modelo acho que nos viu mais como um certo acidente da história britânica espero ter respondido tem mais alguma pergunta? bom, então estamos no horário acho que podemos podemos então encerrar agradeço muito a participação de vocês agradeço especialmente a Ana Beatriz que complementou com a Mary Lost on Craft e nos vemos na segunda que vem com no salto histórico em um período muito mais sangrento e dramático foi do terror tá bom? então muito obrigado e até segunda bom fim de semana tchau